E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta e hoje com mais um top editoras nacionais Nós vamos falar da Ludofi e o meu quinto colocado é Patchwork Eu tenho uma relação muito engraçada com Patchwork, eu sempre fiquei com o pé atrás com ele Por ele ser um jogo dois player e bem abstrato Até que um amigo meu tem e levou um dia pra gente jogar ele numa hamburgueria durante um evento Pra começar eu já achei maneiríssimo o esquema de compra das peças Você espalhar as peças, ter aquele esquema de andando, de pagar pra poder comprar Eu achei isso bem bacana Ela me explicou como é que funcionava pra colocar as peças no tabu Eu comecei a achar mais bacana ainda, mais desafiador É bem bacana você ter as peças, otimizar a colocação delas Ocupar os espaços no tabuleiro pra poder pegar os bônus que tem Isso é bem maneiro Quem me conhece sabe o que eu costumo dizer Que a gente precisa muito de jogos de dois players de boa qualidade Todo mundo que fica querendo criar jogos de dois a quatro jogadores Porque mercadologicamente é melhor Mas existe no mercado esse início de jogos de dois players de boa qualidade E o Patchwork ele é perfeito pra você jogar com aquele seu amigo Quando vocês estão com tempo de bobeira Vamos jogar aqui enquanto a gente está esperando uma outra coisa Como por exemplo, hoje tem jogatina Precisa chegar mais dois amigos, mas um ficou preso no trânsito Outro ainda está no metrô Sendo ali com teu brother que já chegou Pega um Patchwork e joga ele rapidinho É sensacional Então se você tem grupo grande e a galera sempre chega atrasada Patchwork é obrigação na coleção E o quarto colocado é o Celestia Eu já jogo o Celestia há muito tempo Por mais que ele tenha sido lançado agora Eu sempre joguei a versão antiga dele que é o Cloud9 O esquema dele de você ficar no balão Decidir a hora que você vai sair Ficar naquele Press Your Luck Se o balão vai cair ou não Isso é bem bacana É bem engraçado quando um cara pula fora E o balão continua subindo e tu vai pontuando mais Essa versão nova, ela veio muito mais bonita Veio muito mais agradável O Cloud9 parece que é um jogo da década de 80 É um jogo com ilustrações bem antigas Com um visual bem antigo E o Celestia deu essa renovada na série Eu me lembro que eu queria comprar essa versão gringa lá de fora Mas quando eu vi que a Ludofi ia lançar por aqui Eu nem comprei E uns amigos meus já tem E a gente tem jogado bastante É um ótimo jogo party game Pra jogar até 6 pessoas Vale a pena ter na coleção se você tem grupos grandes Ele é bem divertido E a interação entre a galera é bem bacana Não tem uma partida de Celestia que eu tenha jogado até hoje Que não tenha sido diversão do início ao fim E infelizmente não tem como não fazer associação com o padre do balão Então a gente sempre elege na mesa quem foi o padre do balão da vez Que deu mole e não pulou fora Então fica a minha dica de party games da Ludofi pra você Tenha Celestia na coleção E o meu terceiro colocado é o Baren Park O Baren Park eu já comecei com um pé atrás porque Todo mundo falava que era um patchwork melhorado Mas eu já fiquei com aquele preconceito de que pegaram um jogo de dois players E botaram quatro jogadores pra botar um jogo novo no mercado Eu não acho isso maneiro Então eu comecei a conversar com a Miu Streetion jogado Comecei a ver reviews E vi que o jogo parecia bem bacana Aí eu fui e comprei E não me arrependo nada disso É muita sacanagem falar que o Baren Park é um patchwork melhorado Isso é mentira A forma de pegar as peças é completamente diferente A forma de evolução do tabuleiro também Você vai colocar vários tiles maiores pra poder expandir o seu parque Não tem nada a ver com patchwork Se alguém falou isso pra você, meu amigo Esquece Vá ver uma partida de Baren Park Veja review Tem review dele aqui no canal Joga uma partida Compara ele com patchwork Não é só porque tem tiles com formato diferente E você precisa colocar ele num tablô Que é igual São coisas completamente diferentes E eu vejo que muita gente não entrou nessa do Baren Park Por achar que ele era um patchwork melhorado Isso é mó caô É muito bacana o lance de você fazer a ampliação do parque Onde parte do tile fica num pedaço do parque A parte do outro tile fica no outro E você vai juntando, vai encaixando Isso é bem desafiador Os objetivos extras pra você poder ganhar pontuação De acordo com o set collection que você faz De um tipo de urso Ou de um tipo de peça Isso é bem maneiro Toda partida de Baren Park Sempre é bem disputada Sempre é apertadinho ali É um querendo pegar o tile antes do outro Pegar um tile que vai beneficiar um amiguinho Pra poder dar uma sacaneada E o cara não poder pegar Isso é bem legal O esquema de compras também É completamente diferente do patchwork Então não entra nessa De que um é igual ao outro Porque não é É uma outra experiência Por isso que eu recomendo fortemente Você ter Baren Park na coleção E o meu segundo colocado Caverna Quando eu joguei caverna Eu não tinha jogado agrícola antes E todo mundo falava pra mim Que era uma outra versão do agrícola Mas que o agrícola era mais difícil Porque tinha cartas Porque tinha um monte de coisa Enfim Eu não sabia qual era a experiência De jogar agrícola Antes de jogar o caverna Então pra mim foi uma super novidade O esquema de você plantar O esquema de você fazer o layout Da sua caverna Pra botar os tilezinhos ali E ganhar benefício O esquema de work placement Também é bem bacana Então não tinha por que Eu não gostar do caverna Eu fui curtindo muito Aquela sensação De tomar conta De uma família E eu foquei muito No layout da caverna Por ser arquiteto Eu queria fazer uma cavernazinha bacana Colocar os ambientes certinhos E eu achei muito bacana Essa experiência Que me falaram Que não tinha isso no agrícola Então quando eu joguei o caverna Não tinha nada dentro de mim Que fizesse lembrar o agrícola Tava fora disso E eu não vou negar Que a minha experiência Jogando caverna Foi muito maneiro Então se você curte Os jogos mais pesadinhos Caverna é uma ótima opção Pra você E é óbvio que todo mundo me pergunta Qual que você prefere Caverna ou agrícola Eu prefiro caverna Mas o agrícola Ele é mais desafiador Porque aquele lance das cartas É uma piranhagem Que rola Que você vai otimizar E tal Mas o jogo fica mais demorado Então eu prefiro jogar o caverna Que ele é um pouco mais rápido E eu gosto mais desse lance Do layout da caverna De montar a caverna Eu acho mais bacana Do que jogar o agrícola Fazendo a montagem ali do pasto O lance de você botar um burro Dentro da caverna É bem engraçado Então pra galera hardcore Que gosta de jogo pesado Caverna é obrigação na coleção E qual é o meu top 1? Qual é o meu queridão da Ludofi? Quem acompanha o canal Quem acompanha o Instagram Já sabe É o Viticulture A minha relação com o Viticulture É muito engraçada Porque todo mundo falava Que era um euro leve Um euro bobo e tal Que não valia a pena Mas amigo Quando eu peguei o tablo Eu vi minha adega E vi como é que funcionava O esquema de pegar a uva Produzir uva Produzir vinho Eu fiquei maluco Eu já recomendo você jogar Logo pras versões avançadas Pra colocar o mamas e papas Pra fazer o setup diferente É muito bacana o gerenciamento Você expandir Colocar novas construções Plantar uvas diferentes Cole a uva Aí você tem uma uva A uva vai melhorando Pra você fazer um vinho melhor Você cumprir as demandas de mercado Pra fazer as entregas É bem bacana Ah Fabrício Mas ele é leve Cara Ele é leve na medida certa Pra mim ele é um euro Mediozinho Não é tão leve Quanto falam Mas é muito gostoso Jogar Viticulture Pra mim É um dos euros mais bacanas Pra se jogar Se você tá começando a jogar agora E quer um euro Viticulture Viticulture é a obrigação na coleção Qualquer um que já viu uma vinícola Sabe como é que funciona Gosta de vinho Vai ficar encantado com esse esqueminha As cartas de profissional As cartas de visitante Os tipos de uva A combinação Cara Eu só tenho elogios Eu só tenho elogios pro Viticulture É um jogo que se eu puder jogar Eu vou jogar sempre Cabe 6 jogadores É enfim Pra mim É perfeito Pra você pegar aqueles seus amigos Que já jogam com você Mas tão jogando jogos mais levezinhos Mais party games E você quer mostrar um jogo Mais pesadinho pra eles O Viticulture é a opção As regras são simples Não tem como a galera não gostar Em entrar no mundinho Então Viticulture é o meu preferido Da Ludofi E recomendo fortemente Você ter na coleção Pra pegar aqueles seus amigos E começar a entrar nesse mundinho de euro Bem rapaziada Pra quem acompanha o canal E acompanha o Top Editoras Sabe que sempre tem uma ação promocional No final do vídeo Porém A Ludofi não mandou nada pra gente Não mandou jogo pra review Não mandou jogo pra ação promocional Então não vai ter aquele esquema De quando chegar a mil views E 150 curtidas Fazer uma ação promocional Com o jogo da Ludofi Mas a gente não pode desanimar Então se você compartilhar esse vídeo Com seus amigos Aumentar o número de views Curtir Ajudar na divulgação Quem sabe a Ludofi não vê o vídeo Não manda uma paradinha pra gente E assim que chegar Eu anuncio no canal Que vai ter ação promocional da Ludofi também Então meus queridos Divulga o vídeo Vamos fazer ele bombar Chegar a mil views Vamos fazer esse vídeo chegar lá na Ludofi E eles falam assim Porra, vamos dar uma moral pro Aftermath Vamos mandar as coisinhas pro Fabrício Pra ele poder fazer review E pra ele poder fazer ação promocional Então curte a página do Aftermath no Facebook Pra ficar por dentro do que estiver rolando Assina o canal aqui no Youtube Assina o canal do Ludofi Ou seja Todas as mídias sociais do Aftermath Pra você saber se alguma coisa mudou Com relação a isso Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal Um forte abraço E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho